É o som dos fluxos Tá dançando no meio do baile cutina e brasando com as amiguinha Vai descendo tchuchuquinha Descendo tchuchuquinha Subindo tchuchuquinha Vai descendo tchuchuquinha Descendo tchuchuquinha Subindo tchuchuquinha Vai descendo tchuchuquinha Vai descendo tchuchuquinha Descendo tchuchuquinha Descendo tchuchuquinha Subindo tchuchuquinha E não pega, não vai nem tentar acompanhar Porque nós tá evoluído pra caralho É o MT no beat e o buraco atrapando bolado Tô fumando um beck, nem tô entendendo o que eu faço Então para a nariz, me olha e repara Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Então para a nariz, me olha e repara Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Vai descendo tchuchuquinha Descendo tchuchuquinha Subindo tchuchuquinha Vai descendo tchuchuquinha Vai descendo tchuchuquinha Descendo tchuchuquinha Subindo tchuchuquinha Vai descendo tchuchuquinha Vai descendo tchuchuquinha Descendo tchuchuquinha Descendo tchuchuquinha Subindo tchuchuquinha Subindo tchuchuquinha E não pega, não vai nem tentar acompanhar Porque nós tá evoluído pra caralho É o MT no beat e o buraco atrapando bolado Tô fumando um beck Ele tá entendendo o que eu falo Então para analisa, me olha e repara Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Então para analisa, me olha e repara Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Então para analisa, me olha e repara Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Vai descendo o cubo, dá um tempo em baixo Mas se continua Mas se continua